Isso é o tipo de situação que incomoda todo mundo. Eu tenho certeza de que você acha a violência contra crianças um absurdo. Você jamais faria isso com seus filhos, não é? Agora me diz, por que você leva crianças no seu carro sem obedecer as regras de segurança? Lugar de criança é no banco de trás, na cadeirinha ou no assento. E sempre com o cinto. Uma campanha gelpetrolina. Por crianças mais seguras. Isso é o tipo de situação que incomoda todo mundo. Eu tenho certeza de que você acha a violência contra crianças um absurdo. Você jamais faria isso com seus filhos, não é? Agora me diz, por que você leva crianças no seu carro sem obedecer as regras de segurança? Lugar de criança é no banco de trás, na cadeirinha ou no assento. E sempre com o cinto. Uma campanha gelpetrolina. Por crianças mais seguras.